A CIDADE NO BRASIL 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 uma roupa em velho, tipo aquela da Jusy Couture, como se chama, mas não é da Jusy em velho blu, as unhas blu em chiostro, não pude colocar a bolsa nera, também o indigo, não pude colocar uma bolsa nera, então colocou uma bolsa cinese verde e depois colocou essa bolsa verde, pequena, porque quando queremos, nós mulheres, podemos colocar as coisas em uma bolsa pequena, certo evitamos todas as outras champursaglie, não pude colocar medicina, não pude colocar caccia-vite, não pude colocar trusse e trusse, mas não me serviam, só o simples portafoglio, as caixas de casa, sigaretta, iphone e basta. Então, porque, enfim, eu digo isso, porque hoje eu cambiarei a bolsa, mas devo decidir, eu aperto o armadio das bolsas, não é que eu não lhe aperto, mas, eu acho que não tenho, não tenho, não tenho bolsas de meia-stagione, não sei o que se entenda, não sei o que se entenda, bolsas de meia-stagione, me manca, uma bolsa color cuoio. Sim, porque eu tenho usado essas casas, se vê, que bello com esse bastãozinho. Eu tenho usado essas casas e então estava bem uma bolsa color cuoio. Força, eu tive que pegar uma bolsa color cuoio, porque se não tenho uma prada, mas é branca. Salute, amore. Eu fui para Marks & Spencer, eu fui para Marks & Spencer e eu comprei a minha escorta de marmelada, de arance. Essas são as de Siviglia, eu comprei essa, porque eu consumo um vaso de marmelada a semana, e essa é arance e mandarim. Mas eu tenho uma bolsa, então eu comprei essa coisa de aranço corral, que é muito bella. Eu não acredito que em Itália exista Marks & Spencer, mas é caro, porque tem esse tamanho do laser. aqui, tem uma bolsa, tem uma bolsa, tem uma bolsa, tem uma bolsa, com o velho embaixo. Tem uma bolsa, tem uma bolsa mais grande da minha, para fazer ela mais longa, com uma bolsa 3 quartos. Tem uma bolsa, tem uma bolsa, tem uma bolsa, tem uma bolsa de aranço corral. Eu acho que isso. Eu comprei... Eu comprei também... Eu não lembro... Eu comprei também... Eu comprei também um... Eu comprei também um... Eu comprei... 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 Eu aprendi... Eu comprei... Eu protet Champion, para clmailhar... Eu estou falando... Eu comprei... Eu assisti essas... Apé... Essa... Eu vou responder para mais... redund�ל doubt exatamente. Tem um carro que tem que você já se找i. Essa... E se visite... Eu vou poder... Euvio... Isso é um carro de... E é de Calvin Klein Jeans, é em tela branca, não plastica, como se chama? A coisa que fazem também os centros do relógio, é mais sinceramente uma bolsa de trabalho, porque tem todos os espaços aqui para penne, penne, computador, etc., mas é comoda. É única coisa de esta bolsa que devo portá-la a lavá-la, porque eu não sei se lavar-la em casa, insomma, eu tenho paura a lavar-la em casa, porque... e essa é uma bolsa que eu posso colocar agora, mas eu devo provar com uma espada, e vou colocar a lavá-la toda, vou colocar a lavá-la de Debbie, um regalo de Gabriela. Gabri, tudo Gabri, Caterina, Caterina, Gabri. E niente, não vou colocar a lavá-la, olha o meu, é pequeno quanto é crescido. L'altro grande é de lá, em câmera da letto. E vabê, insomma, é comodo o bastão. O bastão do Iphone, o bastão da minha velha. Eu vou colocar a lavá-la em casa. Ele não vai falar nada, não vai falar nada. A feita o bastão do Iphone, a gente se vê na sua velha da minha velha. Ah, cúcuo. Cão, cão, cão. Cão, cão, cão. E o bastão do Iphone, a gente se vê na minha velha. 70 mila pessoas com três caixas funcionais, uma história de concerto, uma festa simbolica regionale. É um contínuo na cidade de Lapila, bastantes de Timóteo. Sua, você dorme. Oh, Alê, Tanina, você dorme. É um bom guitarista. E você está aqui, você está jogando alguma coisa. Alê, Jajal. 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 Sua, ele xmpiri o Jajal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL